Gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso cantinho com tamancos. Tem vários modelos legais. Esse modelinho aqui é da Beira Rio. Ele tem esse salto amadeirado. Tem esse trabalho aqui, olha, bem bonito em cima. Vem com o elástico na lateral. A gente tem ele nessa cor nude e também preto creme que eu vou mostrar já já. O valor desse tamanco, eu vou ver aqui pra vocês. O valor dele, gente, é R$139,90. Aí a gente também tem assim, olha, com a faixinha e fivela. Olha que lindo esse. Esse daqui sai R$129,90. Mesmo saltinho. Aí aqui embaixo, olha, tem um creme igual aquele primeiro que eu mostrei. Olha que lindo essa cor. É bem bonita também. Esse é R$139,90. Tem assim metalizado rosê. Olha só de salto bloco. Que fofo, gente. Esse tamanquinho é uma gracinha, super delicadinho. Esse daqui é lindo. O valor dele, deixa eu ver aqui. Ele sai R$149,90. Tem modelinho também de tamanquinho de dedinho. Esse aqui é da Beira Rio. Saltinho bloquinho. Esse sai R$69,90. Olha o pretinho igual aquele rosê. Também o mesmo valor. R$149,90. Tem modelinho de salto taça, gente. Que tá lindo. Olha só que delicadeza. Perfeito. Pro look assim, bem assim, legal. Esse daqui, o valor dele sai R$149,90. Tem ele na cor nude também. Olha que lindo. Todos tem esses brilhinhos. O elástico na lateral. E é um saltinho, gente, ó. De mais ou menos uns três dedinhos. Tem um saltinho mais baixo. E esse saltinho taça é bem charmoso. Olha a cor clarinha também. Agora pra usar no final do ano. Que lindo. Esse aqui tá perfeito. Super delicado. Mesmo valor. Tem assim também, ó. O preto daquele que eu mostrei pra vocês no começo. Olha aqui o trabalhado. Que ele tem um trançado. Lembra uma coisa de crochê assim. Fica bem legal. É R$139,00. Esse clarinho. Também. Olha o preto também. Que lindo. Tem o azul também, gente. Que é maravilhoso. Olha que maravilhoso mesmo, gente. Super lindo. Aqui tem bolsa pra você combinar junto. Essa bolsinha é R$149,90. Tamanquinho R$129,00. Tem esse aqui, olha. Igual aquele rosê. Só que na cor creme. Tem de formato de X. Tem esse outro mais alto aqui também. Que tá super lindo. Esse aqui é da Visano. Olha. Tem um brilho de strass. Fica bem bonito. Olha. Esse aqui já é um pouquinho mais alto. Os quatro dedinhos. Esse preto. Deixa eu ver o valor dele. R$159,00. E tem ele também nesse tom de nude. Olha. Com o brilho também rosê. Os tamanquinhos coloridos. Ó. Tem verde. Esse verde tá bem lindo. Tem rosa. O valor desses daqui é R$139,90. Tem branco. Olha que lindo esse branco. Ele também tem um salto taça. Um pouquinho mais alto. Tem esse verde. Bastante coisa legal. Gente. Vou deixar fotos aqui na sequência. Tá? Pra vocês verem os detalhes. E nosso WhatsApp tá passando aqui. É só chamar a gente lá. Pra você poder comprar. O seu tamanquinho aqui. Tá bom? Um beijo gente. Ótimo. Semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.